Vamos! 1, 2, 3, 5! 1, 2, 3, 5! Há-tame lá, se baila luna para que me veas Se baila espanha com as minhas peças E eu venho a mim, eu venho a mim Eu venho a mim, eu venho a mim Eu venho a mim Eu venho a mim É outra cidade Estou numérica Eu venho a mim E eu venho a mim E eu venho a meio comun Eu venho a mim Eu venho a mim Á ceis meus peças Amém. 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 Amém.